Com relação à propriedade intelectual, onde que tem informações disponíveis do passo a passo, da dificuldade, valores, inclusive, para essa propriedade? Olha, se você vai ao seu site do INPE, você tem todas essas informações. São públicas, como funciona o procedimento, informação sobre marcas, sobre patentes. Claro, para um leigo talvez fazer, enfim, mas você vai saber quais os requisitos, quais os valores aparecem em todas as tabelas, as taxas, tem tudo no INPE. No site do INPE consta tudo, tem muito material, tem cursos gratuitos que o INPE disponibiliza para empreendedores, que você consegue se inscrever na academia, eles têm uma academia que é online, e você consegue fazer cursos de curta duração, você consegue aprender sobre PI, se você gosta do assunto, você consegue fazer vários cursos, que são, inclusive, muitos gratuitos, e são ótimos para empreendedores. Eles estão procurando conscientizar os empreendedores, micro e médios empreendedores, sobre a importância da PI e mudar esse jogo, sabe, mudar esses números.